Bora gravar aqui ó Fez o barulhinho, mas não apareceu a imagem Se tiver aí já pega a curva É, não tá num lugar tão ruim não Mas também não é tão bom Tempo seco Você tá voando É que aqui é meio complicado Tá perto da mina aqui Carregou É, eu acho que é melhor a gente dar a volta pra trás Deixa eu ver Deixa eu ver, ele tá... Ele tá perto do morro aqui né Até que tem uns times aqui pra esses lados Ah, tem cara lá embaixo, ali embaixo Correndo, acho que ele já me viu Você viu lá? Acho que ele viu a gente né Achei também, a gente deu uma voada Vou tentar pegar o morro aqui, você pega aí Estampa Vai Ele sumiu Tá indo a barra ali não Será? Deixa eu ver Vai Pra esquerda ele não tá não Aqui ó Ai ele não viu não, ele viu não Ai me acertou Dá pra salvar Peraí, 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 eu vou me curar, eu vou me curar, mas acho que essa merguia é melhor Aí eu economizo a cápsula, vem aí Não, deixa, deixa Vai salvar O outro tá na barraquinha ali É outro time que me pegou Agora recuar então Deixa ele estreitar lá e recua Agora a gente vem pra aqui e dá a volta Deixa eu estreitar lá, porque tem um correu pra cá Ele atirou no cara ali Merda nenhuma Foi escolho né Não, foi stomp Estomp mesmo Estomp mesmo Pode subir aqui né Pode recuar aí Ai, não pegou muito aqui Tá ruxando Cuidado, cuidado Cuidado Tá vindo aí no morro, cuidado Matei, matei, matei Erra bom, erra bom Rapaz do céu Viu um cara que pegou o peito nele Ele deve ser pk né Não sei velho, esse aqui tá com uma arma fudida ali Já Você vai ter que se curar aí Porque eu não tô de... Cuidado, cuidado Vamos trocar o peito Esse cara é muito fulido Vamos pegar esse cara aqui e vazar logo Tá com uma arma, né mano Você quer pegar? Tá com a minha equipada? Nada, eu troço três Tá com a minha equipada Eu vou levar Pega essa bolinha Vamo pra mina Vamo marcar esses caras da mina Vambora dá pra gente pegar eles aí em cima né Mas eu não sei né A mina é pra lá É, eu vou dar a volta A outra entrada né É, vamo dar a volta Lá por trás Os caras vão pegar a gente aqui né No aberto tá bom Acho que não Acho que ele tá achando que aquele time lá que ele matou Esse cara não tava bem não Aquele primeiro que a gente atirou lá Foi o chinesinho Já vinha fugindo eu acho do outro cara lá embaixo né Não sei não Morreu direto? Morreu direto Mas acho que foi ele que me atirou de stomp Viu? Porque ele já veio rushando A abertura vai ser aqui embaixo A saída, a última né A última né Vai ver agora Será que a competência é no bunker mesmo? Vamo né Passa aqui por dentro né Passa aqui por dentro Vai que tem alguém por fora aí Perdidão aí Ah já passaram aqui já ó Tem mesmo Será que foi aqueles caras que passou por aqui Não Não É outro time É outro time Bota fé Bota fé Bota fé Bota fé Pegou de cápsula É um monte de cápsula É um monte de cápsula É que ele tá fechado ainda Tá? Aham Já tá vindo Tá aqui dentro correndo Já tá aqui dentro Pera aí Pera aí Vou ficar na porta aqui Eles tão aí dentro mesmo Vai sair ali, vai sair aí Cuidado, cuidado Tem costa também É bote, é bote Ah tá Oxi, ele botou ali atrás? Esse aí foi um bote O problema é os caras tá aqui dentro já viu Ó Tá desse outro lado aí Acho que é bote Tá na minha frente aqui ó Cuidado, cuidado Não, só vai Mas tem a gente aqui dentro O bote sumiu na minha frente e apareceu atrás Tem gente aqui dentro viu Tá tudo aberto Vai se potejar hein O bote deu um teletransporte ali Me liguei e apareceu cara aqui Ó lá, eles tão aqui mesmo ó Tá vindo aqui da direita Vem, vem Vem nessa linha Vem nessa linha Se der tempo você vem aqui Será que tem gente por trás deles hein Vou esperar ver se eles passam aqui ó Calma, tem muito cara aqui nessa salinha O cara tem que abrir essa caixinha aqui na centro Fecha essa porta que é melhor Né? Né? Parece que esse tabe descurriu Eles vão ter que passar, eles vão ter que sair por aqui né Pra ir pra instrução É o caminho mais perto Pode pegar essa Pode pegar essa costinha aí na pessoa passar né Ó Dá pra levantar e tirar, tá vendo? Aham Esse aqui vai ver nós aqui né Fudeu Acho que não vai ver não Acho que ele vai voltar na correria Vai passar direto Também Ah Já luteou aqui né Tá vindo, tá vindo Tá vindo já Esquerda né Esquerda né É esse tá desse ladinho Tá vindo, tá vindo Tá vindo É dois, tá vindo dois juntos Deixa eles passarem bem pra lá ó Aham Não sei quem vai entrar aqui né Fudeu Tá pertinho Tá vindo do ladinho Acho que eles vão sair direto pra saída É Pulou Se estiver bem ali perto da caixa Nem ativa Você pode pegar cover né Tem que ser antes Antes deles irem na caixa lá Virou aqui né Já ativa É Tá vindo, tá vindo Já tô vendo Entrou aqui dentro da salinha 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 Acho que já tá ligado aqui que a parte tá fechada Vou ficar um pouquinho meio pra frente Acho que eles virem Cuidado com a granada então Cuidado com a granada então Tá os dois na salinha? Tá os dois Posso jogar molotov lá Posso jogar molotov lá Se tem granada e ranacel Vamos sair, vamos sair Vamos sair, vamos sair Boa Deu certinho né Combo eles Foi Vamos esconder Pode ser Pode ser outros caras lá fora também Parece os primeiros que a gente viu lá Tad shot né Esperar Parece os primeiros né Que tava de máscara Você lembra? Que eu vi lá tava de máscara Tava de pole isso aqui hein Já deu um ultrinho já Tem uma munição verde Já Vou jogar essa pole no cofre Ah tem a mochila 3 aqui Vou até trocar pra não pegar mais coisa Tem uma pistola aqui também Tem sedativa aqui Tá esses itens aqui Vou fazer uma granada né Eu vou montar essa pole e vou vender Só pra me dar todos os vinte mil Com uma mirazinha Com um silenciador Vou levar essa pistola pra mim né Eu coloquei A armadura 3 Tá cara agora né A verde Não sei Tá Tá mil e trezentos e quatrocentos A de cápsula tá cara Vamos tá Ó dois minutos Só tem alguém vindo Que lado? Tô sem a pista É na sua frente Tem alguém parado aí marcando Olha lá Eu acho que é bosh É bosh É bosh Tem uma dúvida né Tati É Vamos pra extração Só tem alguém lá Que lado Tem um silêncio Tem um silêncio Os botes pra mim tá parecendo tudo flutuando assim ó Nas paredes Tá com o tambor a arma dele né É boa né Eu tô cheio já aqui Tem um tambor azul né Faz tempo que eu não vejo arma com tambor azul Tem um item azul Tá cheio de moamba aqui também Os cara não tava afundando pra mim nem matando Né O cara ainda derrubou né Aliás Peguei a pole ainda do cara É A pole tá montada Deixa eu ver Tá mas tá com tudo branco Tá uma mira branca Tá uma mira branca Fica esperto que outro dia o cara matou a gente aqui Ele tava escondidinho aqui Só esperando a gente ficar extraçando Deixa eu dar uma olhada primeiro aqui Não tem ninguém não Quer esperar mais um pouquinho? É Acho que não vai vir ninguém não Vou esperar mais um segundinho aqui Ai meu juízo tá doendo Ai Vai faltar trinta eu vou Vou até puxar uma fumaça Fumaça não caiu aqui Não deu mais ninguém não Acabou assim Eu matei os carinha Carinha que nem matou Matei um chinês E esse peste duque Não Obaua Obaua Matei o Obaua Você matou o peste duque Foi Deu 15 mil Tá bom ainda Valeu Tchau 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 Tchau